A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós tivemos parados 3 meses de corridas E a semana passada, vocês viram Fizemos a última corrida do campeonato de domingo Conseguimos vencer e esta semana fazemos outra corrida E onde é que nós estamos? Castro Dair, e eu não sei se isto já pertence a Castro Dair Mas Castro Dair é grande como o car... Por isso, se calhar já há de pertencer Eu acho que nós armamos uma p*** agora, pessoal Só que também íamos o que? Ir só amanhã de manhã? Basicamente no cartaz diz que a corrida é só amanhã Só que eu assumi, como eu acho que toda a gente assumiu Que há treinos ao sábado E nós passamos lá em baixo, onde supostamente é a meta e não há... Isto é o gate Eu acho que é... Eu queria mesmo andar de bike, lixo Estava mesmo com a cena tipo de bater umas descidas Ei que top! Eles ainda estão aqui nas montagens Estávamos na Praia Flubial a fazer tempo agora Já almoçámos e assim E já estava a ser duas e meia e eu recebo uma mensagem no Instagram A equipa dos Almofalinhas manda-me mensagem a dizer Que eu tinha que vir aqui à pista, que eles hoje estavam aí a treinar E como o Almofala é mesmo ao lado de Castro Baire Decidimos dar logo aqui um salto Olá boa tarde Sabe-me dizer onde é que é a pista dos Almofalinhas? É logo ali perto Ah é logo ali? Ok Já encontramos bro Já encontramos a pista mano Já estou mais feliz que vou andar de bicicleta Vou lhe dizer assim, bro já dei com a pista para sair Anda! Ah! Oh caralho! Eu nem preciso que eles me digam Oh Beto, vai-me a tirar aqui Não bro, um gancho nem rasca E eles já nos servem Vai ter aí uma carrinha boxback E eu isto para mim é um Jeep Está bem? Só para que fique assim claro É um SUV Não, agora estás a armar Uma carrinha da junta de freguesia? Assim está bem Ah é assim, assim dá gosto A minha junta de freguesia É o que dá a ser hoje Numa raiva de carrinhas Mas apoia-me A minha junta de freguesia apoia-me É verdade Não estou a brincar E obrigado Apoia-me mesmo todos os anos Muito obrigado à minha junta de freguesia Que tem-me apoiado Todos estes anos Para falar mesmo a sério Está todo bro? Ei nem para Nem para para me cumprimentar Será que é por estar de cueca? Está aqui um equipe Que eu até fico nervoso Eu não consigo apertar as calças Está todo bro? Estás bom? Olha, muito obrigado por me convidarem Eu estava a chorar Eu estava a chorar na praia Estava a chorar Estava a chorar Eu estava a chorar Eu queria andar de cicleta Não me deixaram andar de cicleta Agora vim-te na minha testa Está bem? Estas merda é o que faz o vento Sabias? Olha só se isto está a gravar Se faz favor Está a contar não está? Está Era só mesmo para te filmar Era só para te filmar os óculos Os meus Bora Estão a curvaça, moço Oh meu caro Está a fazer o Wadapaw Oh mas está altamente isto? Não vi-te feliz só de lá em baixo Não vi-te feliz só de lá em baixo Está tudo Ele está bem Ele está bem Eu estou bem Espera ai Já risquei os óculos Riscaste? Oh que caro Mano Oh Parecia motocross ali Oh Oh Mano Oh Os chales é que estão com flow E tu vais ali e me amo tipo... Vocês vão ver se isto está a gravar? Está! Está! Ele a ultrapassar Se calhar a direita é mais rápido ali Boa viste a mim duc Presse no bike park Yeah boy! E aí 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 Aí É, boy! Oh, que top! Top? Tá, me amo do caralho. Ai, que top, mano! Olá! Posso dar uma festinha no burro? Ele não faz mal? Como é que ele se chama? É uma rapariga? Oh pequenota! Olha já aqui! Eu pensei que era para ali para a direita! Oh! Mas está o Fischer está pristo! Estou a curtir! Bora! Nice! Ui! A irmã é puta! Até saltou o líquido para a cara! Deixa-me limpar já! Se não depois estou f*** para tirar isto! Furei! Mandam-me líquido para a cara e tudo! Não consigo abrir! Mas eu tenho lá tacos! Mas para hoje já não me conseguias arranjar para não? Eu tenho ali em casa! Nós moramos aqui! E dá mesmo para ir lá assim de estoura? É que fixe! Vamos lá! É isso mesmo fixe que eu adorei esta pista? Vamos lá então! Vamos lá então! Vamos lá então! Ui! Olá pessoal! Isto não é o que parece! Eu não estou a tirar uma foto para o passe! E eu vou-vos apresentar o meu quarto! Cantinho! Para ler! Ok! O meu livro! Um belíssimo! Polybank! Aqui é que os deixa a cair! Cama! Camisola da Prozis! Não se esqueçam! Beto e H para 10% de desconto! Mais ofertas! Obrigado a todos que têm aí apoiado! Uma televisão! Um espelho para ver a televisão! Ao contrário! Ai! Vai dar para ver a meta ali ao fundo! Aham! Temos um Mitsubishi também! Isto Mitsubishi não faz chocarrinhas do aço! Aqui ainda temos uma vista mais interessante! Obrigado Ricardo! Um grande abraço para ti! Vamos ter que descansar bem hoje! Para pensar na manhã! Andarmos bem agora! Lume! Temos que jantar! Isto é mesmo bom! Come-se mesmo bem aqui! É tipo... É um sabor que eu esqueço! É bom! Agora! Está a jogar o Sporting! E já está a ganhar um zero! E eu estou-me a cagar! Olá! Bom dia pessoal! Estão saudades! Percebemos um soquinho! Com algumas coisas! Massagem local mais hidromassagem! Ah! Está nice! Percebemos uma cena! Para fazer assaltos! Passa o gueto! Passa o gueto! Praça! Passa o gueto! Praça! Passa o gueto! Eita? Missão! É isso aí! Vai, boleto! 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 Têm uma chave! Vai, boleto! Vai, boleto! , 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 boleto! e, boleto! , boleto! , boleto! , boleto!